Jello Beats, holla at me O sabador com as amigas na praia de Jacumã Chama as prima, colega Hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na pura sentação Olha que aumentei o volume, mandei um batidão Só pra dar um Bota a mão, bota a mão, joelho e vai Bota a pura sentação, tamo de volta Joelho e vai, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão É pra bater no pão Nossa, o cima, trator Tô do pressão O trator, tá brincando aqui O sabador com as amigas na praia de Jacumã Chama as prima, colega, também chama as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, mandei um batidão Agora vai, agora vai, todo mundo vai Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Bota a mão, bota a mão, a jovinha Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bater Digital, digital, é pra bater no palito E aí